Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência ao nosso curso, hoje falando sobre esses animais fantásticos e coloridos, como vocês podem ver aqui. Os anfíbios, o grupo mais fascinante de todos os vertebrados. Eu sou suspeito para falar disso. Mas na verdade nós vamos começar falando daquele grupo de peixes ainda que a gente não falou. Quem são? O sarcopterige. Na aula passada nós falamos sobre o actinopterige. Deixa eu me colocar aqui do ladinho. Hoje nós vamos falar dos peixes de nadadeiras lobadas. É um grupo muito pequeno, se a gente pensar em peixes, mas todos os vertebrados terrestres, inclusive os anfíbios, são sarcopterige também. Então, quando a gente fala de peixes de nadadeiras lobadas, é um grupo pequeno, se a gente estiver falando de peixes especificamente. Vocês vão entender isso logo mais. Bom, são só quatro gêneros. E esse que está aqui nesse slide é a latiméria, é o celacanto. É considerado um fóssil vivo porque, na verdade, é uma linhagem, é um representante de uma linhagem muito longa, muito antiga e com poucos descendentes. Vejam só. Lembra da era dos peixes? O devoniano? É lá também que surgem, ou tem uma diversificação inicial, o grupo conhecido como sarcopterige. E desses, desses sarcopterige, é que vão se diversificar também os outros tetrápoda. O que quer dizer tetrapoda? São quatro membros, todos os animais com quatro membros, dois braços e duas pernas, os vertebrados terrestres. E os sarcopterige, por que parte? Porque a outra parte são os tetrápoda. Então, essa parte do sarcopterige são os peixes de nadadeiras lobadas que a gente vai ver. Eles estão aqui, na nossa filogenia, sarcopterige é todo o grupo que a gente vai ver daqui pra frente no curso. E os selacantos podem ser considerados uma classe selacante, ou também vocês podem encontrar com esse outro nome, actinistia. São os peixes de nadadeiras lobadas e também viventes hoje, são os dipnoi, ou dipneusti, em termos de nomenclatura para classes. São os peixes pulmonados, a gente já vai ver. E depois, vários grupos extintos, alguns nomes aparecendo aqui, importantes. Tictalic, acantostega, ictiostega. Eu recomendo que vocês entrem lá no site da disciplina e escutem a musiquinha do Tictalic. E hoje também vamos falar dos anfíbios, de uma classe anfíbia, onde existem três ordens, ter eles grandes grupos dos anfíbios, anuros, caudatas e giminofiona. Vocês sabem quais são esses três grupos? Quem são esses animais? Bom, esse relacionamento dentro do sarcopterige já evoluiu e foi complexo. Então, por exemplo, em 1998, veja que dipnoi era o grupo irmão dos celacantos. E essa figura que está mostrando aqui é diferente da que eu estou mostrando aqui em cima, que seria mais parecida com essa daqui, certo? Em 99, veja que mudou a organização aqui dos grupos, incluindo outros peixes aqui no meio. Em 2001 já foi diferente também. Então, só para vocês verem que a filogenia desses grandes grupos variou com o tempo, mas atualmente essa filogenia, que é a mesma dessa que eu estou mostrando aqui, essa aqui é a simplificada, é a que está valendo. Quem são os celacantos? Atualmente, só duas espécies são conhecidas, de poucos indivíduos, é um peixe raro, não é um peixe abundante. Ele é marinho e vive em profundidades entre 150 e 300 metros. E o primeiro exemplar vivo foi recentemente, se você pensar em termos históricos, capturado em 1938. Eu sei que faz tempo, no sentido das nossas vidas, mas no sentido biológico ou geológico, isso não é nada. E a segunda espécie foi descrita só em 1999. A primeira das espécies é criticamente ameaçada, as duas espécies são ameaçadas de extinção. Ela vive aqui ao redor da ilha de Madagascar, na costa da África. São noturnos também. E a segunda espécie é encontrada lá na Indonésia. Olha o tamanho do celacanto, é um peixe grande, com escamas cosmoides, um tipo de escama incomum, se você considerar todos os peixes. Quais são os tipos de escamas mais comuns dos peixes? Actinopterige. Vamos ver se vocês lembram. Essa segunda espécie também noturna, eles são provavelmente muito similares em termos ecológicos, de dieta, de comportamentos, mas são pouco, pouco estudados. Esse ano, em janeiro desse ano, parece que descobriram uma população nova que se diferencia molecularmente daquela outra população da Indonésia. Então, que já tem nome, aquela espécie da Indonésia, encontraram um indivíduo que se distancia bastante, se a gente fizer análises genéticas, e possivelmente é uma terceira espécie. Então, por enquanto, só foi publicado esse dado molecular e sugerindo que talvez exista uma terceira espécie. Só coloquei isso aqui para vocês saberem que ainda podemos ter novidades para o celacanus nos próximos anos. Com relação às características, eles têm aquele úmero, rádio, una. Já ouviu falar nesses ossos? São os mesmos ossos que você tem no braço. O úmero, o rádio e a una, aqui no antebraço. Então, são homólogos aos nossos ossos. E também outro fator importante é que a nadadeira se conecta ao corpo através do úmero, de um único osso. Isso vai permitir uma movimentação especial dessas nadadeiras que a gente já vai ver em um filminho. Uma outra característica que chama a atenção é o tipo de nadadeira caudal, bastante diferente da maioria dos peixes. Nesse vídeo, vocês estão podendo ver como que essas nadadeiras se mexem. Veja que o fato de ter uma inserção para um único osso permite um tipo de rotação diferente das nadadeiras, muito similar ao nosso braço, o tipo de movimento que a gente consegue fazer. Olha só essa dorsal. É da mesma forma. Então, a filmagem, tanto rara, feita desse animal na natureza, à noite, em profundidade, é muito interessante. E o outro grupo de peixes de nadadeiras lobadas são o que a gente chama de peixes pulmonados. Existem seis ou sete espécies, depende do autor, viventes. Eles têm uma morfologia até certo ponto similar, são cilíndricos e compridos, com fusões das nadadeiras. Aqui vocês podem ver, a nadadeira, será que a primeira e a segunda dorsal estão fundidas, aqui com a anal, certo? Então, existem fusões de nadadeiras. Vocês conseguem ver as nadadeiras lobadas, que são bem diferentes da maioria dos peixes. Bom, vocês não vão lembrar desse aqui, porque normalmente a gente mostra esse exemplar na aula prática, para vocês verem antes da aula teórica. Mas é a piramboia. É um peixe do Pantanal, muito comum no Pantanal, mas também pode ser encontrado em algumas áreas mais próximas da gente. É um peixe pulmonado do Brasil. O fato deles serem pulmonados, quer dizer que eles vão respirar ar diretamente, fora da água. E também possuem um sistema de circulação duplo. é parcialmente completo, porque o sangue vai passar pelo sistema, ele vai ser desoxigenado durante a passagem pelo corpo do peixe, vai passar pelo coração, que é dividido em dois átrios e um ventrículo. E depois, esse sangue, que vai estar misturado parte oxigenada e parte desoxigenada, vai passar pelas brânquias para oxigenar e depois, uma parte desse sangue desoxigenado ainda vai passar pelo pulmão para oxigenar novamente. Então, ele tem um sistema duplo. Já lembrando os sistemas que a gente vai ver em animais pulmonados, como os anfíbios. ainda há, veja, aqui tem roxinha, uma mistura, essa mistura, chama chante, aqui, existe uma mistura de sangue oxigenado e desoxigenado, então, não é um sistema duplo, totalmente separado. Bom, existiram, a gente consegue, hoje, são poucas espécies, mas a gente conhece várias espécies extintas, todos pequenos, com características, até certo ponto, similares aos dipnoe atuais. Existem três gêneros de dipnoe atualmente e eles estão divididos geograficamente de maneira interessante. Um gênero aqui no Brasil é o Lepidocirin e os outros dois gêneros vão ocorrer, um na Austrália e o outro na África. Então, essa distribuição no hemisfério sul em três continentes diferentes para um peixe de água doce é um testemunho interessante daquilo que foi já um dia um supercontinente. E também o fato da separação da espécie do Brasil e da África ter ocorrido após a separação da espécie da Austrália pode ter relação com a sequência da separação dos continentes atuais. Talvez vocês já tenham pensado um pouco nisso desde a primeira aula quando Eleonore falou sobre isso. Bom, aqui só para vocês verem as espécies a australiana a africana na África tem uma outra tem mais de uma espécie olha o crânio bastante ossificado com pouca articulação não é como o crânio dos peixes actinopterige existe uma fase larval com branquias externas então essa estrutura que vocês estão vendo acima da nadadeira peitoral são branquias externas que depois são são internalizadas né e depois ocorre uma metamorfose da fase larval para a fase adulta e essa é a nossa espécie a chamada piramboia pira pira é de peixe né piracicaba e boia é de serpente então peixe que lembra cobra existiu toda uma uma discussão sobre se esse peixe era um anfíbio ou um peixe porque ele possuía pulmão por exemplo que é uma característica que você não encontra nos peixes então esses naturalistas e morfologistas do século 19 debateram e discutiram muito sobre isso né tanto é que o nome da espécie essa espécie brasileira se chama Lepidocirin paradoxa paradoxo vem dessa discussão da época né se era peixe ou se era anfíbio e se você olhar nessa filogeniazinha que está aqui à esquerda tem uma característica que ajudou a dar uma decisão nessa situação se seria um peixe ou um anfíbio porque os peixes actinopterígenos por exemplo tem uma narina que não tem relação com respiração a narina serve só para olfação para o olfato para sentir odores então normalmente a narina de um peixe actinopterígeno pode ser assim com uma entrada e uma saída para onde a água vai passar e o peixe vai sentir os cheiros os selacantos idem também possuem uma narina nessa configuração com uma dos peixes actinopterígeno mas já é um sarcopterígeno e os peixes pulmonados possuem aberturas internas mas funcionam da mesma forma que as narinas dos outros peixes apenas para a olfação por outro lado as narinas dos tetrápodes dos anfíbios portanto são diferentes a gente chama ter uma abertura externa e uma abertura interna a boca que a gente chama de coana e essa narina tem a função também de olfação mas também está relacionada com a respiração com a passagem de ar que vai ser utilizado para trocas gasosas então nesse sentido os anfíbios são diferentes dos peixes e portanto as piramboias também são peixes veja aí o nome todo um nome confuso de escama anfíbio e paradoxo e quem deu o veredito final que a gente usa hoje foi o anatomista Owen bom esses peixes hibernam eles fazem entram em na verdade é uma que a gente chama de estivação porque é uma resposta a clima seco e não ao frio como seria na hibernação então eles estivam eles entram em toquinhas e fica uma parte do ano enterrados quando a água seca das lagoas por exemplo do Pantanal você sabe que o Pantanal tem um regime de secas e cheias então nas secas esses peixes vão estar enterrados e você pode cavar um buraco próximo a uma lagoa e encontrar um peixe em estivação bom entre os peixes e os anfíbios tem um longo caminho entre uma piramboia e um sapo cururu deve ter acontecido muita coisa no meio do caminho e a gente não tem animais viventes dessa fase de transição entre peixes e anfíbios mas o registro fóssil é repleto de exemplos que vão nos mostrar passos intermediários entre formas que lembram peixes como a gente imagina peixes até formas que lembram um lagartinho uma salamandra ou propriamente dito um anfíbio então o registro fóssil é bem interessante dessa transição água-terra e alguns animais são muito importantes nessa transição ao longo da transição então aqui em verde as espécies que a gente tem hoje em cinza as espécies extintas a gente vê por exemplo uma evolução gradual na modificação da anatomia das nadadeiras até virarem patas eu vou me esconder aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver então vejam que os ossos da mesma cor são homólogos então esse osso úmero ele está aqui presente desde de alguns ossos que a gente pode imaginar lá nos elasmobranquios até espécies de fósseis como esse eríopes que já tem um braço muito similar ao nosso certo? com rádio una úmero e a mãozinha com cinco dedos o número de dedos foi diminuindo também ao longo da evolução e para quem gosta da parte molecular de expressão gênica e tudo existem genes que são relacionados em peixes actinopterige e mamíferos que vão expressar as mesmas vão dar sequência ao mesmo processo de desenvolvimento então isso também é uma relação de homologia quer dizer que as partes são homólogas e o registro fóssil nem sempre é completo muitas vezes a gente vê partes do esqueleto e às vezes a gente vê o esqueleto inteiro então vocês podem ver aí do lado esquerdo tem alguns bichos que a gente só tem a mandíbula então fica difícil entender muito como que era o animal e como que ele está relacionado com essa evolução da transição da água para a terra mas outros por exemplo o ictiostega veja aí que tem três fósseis quase completos quase completos e o que que falta só os dedinhos da mão e isso é importante porque a gente eu falei para vocês agora que a gente consegue perceber uma redução do número de dedos ao longo da evolução mas esse que é um fóssil super completo a gente fica na dúvida de quantos dedos ele possuía bom encontraram de tempos em tempos acham elos perdidos encontram fósseis ainda intermediários e vai completando cada vez mais essa historinha que a gente conhece bem até certo ponto então mostrando a transição de animais que só viviam na água até aqueles que poderiam respirar fora da água já pulmonados mas que ainda dependiam do ambiente aquático para sua locomoção e vida até aqueles que já poderiam caminhar sobre a terra e já tinham um sistema esquelético que suportava o peso do corpo então por exemplo há 385 milhões de anos a gente tem esse eustenopterum que é um peixe ele nadava em 360 milhões de anos o acantostega ainda é um animal aquático porque veja bem o esqueleto dele não suportaria o peso fora da água mas ele já tem membros mais robustos e parecidos com o de animais terrestres o ictiostega apesar de ter esse nome ictio que lembra peixes ele já é na verdade o primeiro que poderia sair da água e andar fora da água veja bem a estrutura esquelética dele mais robusta comparado com o acantostega já tem costelas e outros processos ligados nas costelas e mais recentemente 300 milhões de anos atrás a gente já tem o liminocellis que é o vertebrado terrestre mas ele já difere do ictiostega por ter cinco dedos já o padrão pentadáctilo pentacinco dactilo dedo já é o padrão de cinco dedos como você tem na sua mão e o ictiostega deveria ter mais dedos lembra que eu falei para você que o registro fóssil ainda falhou nesse sentido do número de dedos do ictiostega aqui a gente consegue ver também um pouquinho de estrutura de mais estrutura na região dos membros nas cinturas pélvica e peitoral e aqui as expansões das costelas do ictiostega veja aí como ele possui esses processos que unia as costelas e isso dava certamente daria mais suporte e sustentação ao corpo similar às costelas por exemplo de um tamanduai que é um tamanduá pequenininho amazônico e que arborícola e ele sobe em árvores e também tem um esqueleto parecido provavelmente relacionado à sustentação do corpo em ambientes arbóreos existe também uma fortificação nessa região dos arcos neurais que são essas projeções para cima nas vértebras e esses arcos neurais nas espécies que andavam fora da água possuía uma ligação entre eles ali indicada pelo círculo roxo que a gente chama de zigapófise zigapófise é uma conexão entre dois arcos neurais e arcos neurais são extensões das vértebras tá bom então veja que nas espécies que andavam fora da água como o eríops ele já tinha uma zigapófise bem feita bem estruturada que vai dar suporte então eu estou dando exemplos para vocês de várias estruturas que a gente encontra intermediários entre os peixes que não tinham por exemplo zigapófises até animais com zigapófises bem desenvolvidas mostrando então passos e partes do processo evolutivo que fez com que permitiu que os vertebrados saíssem da água os peixes e conquistassem o ambiente terrestre esses animais que eu estou falando eram do tamanho de um cachorro médio por exemplo eram pequenos relativamente pequenos de tempos em tempos descobrem-se novidades por exemplo encontraram agora um fóssil de pegada de 395 milhões de anos o que vai levar para trás a evolução desses vertebrados e a gente não sabe de quem que é essa pegada é algum tetrapodomorfa quer dizer algum animal relacionado com esses que eu estou falando mas que já talvez tenha saído da água mas que a gente não conhece só conhece a pegada hoje em dia a tecnologia ajuda a gente a estudar esses animais então com tomografia computadorizada a gente consegue reconstruir tridimensionalmente como seria o esqueleto desses animais e isso vai permitir a gente por exemplo modelar como que eles eles se movimentavam como que esses ossos eram articulados então para quem quer estudar locomoção de fóssil também hoje em dia a gente tem muitas facilidades com essa tecnologia bom então aqui em termos de uma sequência da evolução a gente tem pulmões surgindo pulmões o que vai permitir posteriormente que os animais vivam na terra nadadeiras lobadas com articulações que vai permitir movimento fora da água coanas que é aquela abertura da narina agora para o lado de dentro da boca isso vai estar relacionado depois com a respiração pulmonar surgimento do pescoço ou seja da desconexão da cintura peitoral com a cabeça antes era uma coisa toda fundida e agora você já tem uma articulação ali permitindo movimentos de cabeça pés e mãos com dedos livres antes eles eram modificados em nadadeiras e agora você já tem os dedos livres o que vai permitir também uma melhor locomoção terrestre perda de opérculo então aqui redução das nadadeiras e aparecimento do cotovelo então você vai vendo vários passos sequenciais até chegar no padrão por exemplo de cinco dedos e perda dos raios das nadadeiras e isso vai chegar muito próximo do que a gente é hoje existia um cenário naquela época muito de muitos vertebrados dentro da água e fora da água nenhum vertebrado certo? porque até então nenhum vertebrado tinha conquistado o ambiente terrestre assim o ambiente terrestre era livre de competidores livre de predadores grandes só tinham invertebrados podiam ter invertebrados grandes mas não tão grandes quanto os peixes que viviam dentro da água naquela época lembra esse placoderme que eu mostrei para vocês na aula passada de mais de três metros de comprimento era um grande predador aquático então as águas estavam saturadas de animais e portanto o ambiente se você conseguisse viver fora da água seria muito vantajoso e aí surgem então aqueles tetrápodas já que a gente conhece como anfíbia dos anfíbios extintos bastante diferente dos anfíbios atuais vejam aí algumas formas de anfíbios pequenos esses aí pequenos por exemplo de 40 centímetros né esses com essa cabeça bem diferentona né com projeções do crânio laterais até o eríopes que é um dos dos fósseis mais recentes relacionados aos anfíbios modernos e aí surgem os anfíbios como a gente conhece né então existem fósseis bastante antigos mas ainda falta muita conexão entre aqueles tetrapodomorfos que eu estava mostrando aqueles pré-anfíbios e do que a gente até os anfíbios que a gente conhece hoje esse triado batracos por exemplo é um fóssil já bastante similar com o que a gente conhece hoje com algumas diferenças por exemplo olha o número de vértebras de um anfíbio atual que está aí à direita para um anfíbio fóssil um anfíbio atual tem de 5 a 9 vértebras um número bem reduzido de vértebras e um fóssil possuía 14 vértebras esse triado batracos então ele tem uma coluna muito maior do que a coluna que a gente vê atualmente apesar disso tem outras várias na verdade similaridades que vão fazer com que a gente classificasse ele como o anura o anura sapo rãs e pererecas como os anuros atuais encontraram também esse gerado batracos um outro anfíbio fóssil e quando colocaram ele numa árvore filogenética causou um deslocamento das cecílias para um outro grupo bastante distante cecílias são aquelas cobras cegas então o que acontece o que a gente entende hoje é que cecílias que é o grupinho em verde está relacionado com caudata e anura anura são sapos e rãs e pererecas mas naquela proposta veja que o grupinho verde foi parar lá com um grupo mais relacionado aos répteis do que com os anfíbios é só uma proposta de 2008 faz mais de 10 anos já mas a gente não segue só para mostrar para vocês que às vezes descoberta de fósseis faz com que alguma coisa na filogenia atual mude também no Brasil tem vários fósseis de anfíbios então aqui é um mapinha mostrando alguns achados são poucos tem vários mas são poucos são vários registros fósseis de um certo ponto de vista mas são poucas espécies que foram descritas e esse ano por exemplo a gente acaba de ganhar mais uma espécie descrita lá da região do crato uma formação geológica é o cururu batracos gondônicos cururu é o sapo cururu batraco quer dizer sapo batraco e gonduana é o supercontinente então veja aí que legal de tempos em tempos a gente faz novas descobertas ainda aqui no nosso território bom tetrápodas são os animais com quatro membros mas o que vai separar os anfíbios dos demais tetrápoda os demais tetrápoda estão agrupados num grupinho chamado amniota e isso tem a ver com amnium que é um dos anexos embrionários que é presente nos amniota e ausente nos anfíbios então o ovo dos anfíbios é um ovo mais simples do que o ovo dos amniota é o ovo amniótico a gente chama então o ovo dos anfíbios tem lá o vitelo que vai nutrir o embriãozinho em desenvolvimento e uma cápsula gelatinosa basicamente isso tem mais estruturas mas é simples e o ovo amniótico que é o ovo de répteis aves e mamíferos já possui amnium alantoide corium que são anexos embrionários nós vamos falar sobre essas estruturas na próxima aula mas vocês já devem ter visto alguma coisa disso em aulas de biologia do desenvolvimento e atualmente existem três ordens de anfíbios ordem giminofiona que são as cecílias esse animalzinho do meio os anuros que são os sapos rãs e pererecas como esse da esquerda e as caudata que são os os anfíbios com cauda certo que são as salamandras anura quer dizer a é negação e urus é cauda então é sem cauda porque anurus não tem cauda verdade ou mentira verdade se você pensar na forma adulta mentira se você pensar num girininho e giminofiona quer dizer ófios é serpente e gímino é giminosperma é nua então é serpente nua quer dizer é cobra sem escamas é um nome que parece uma cobra mas não tem escama existem sinapomorfias lógico a gente vai ter que apresentar elas para vocês por exemplo o dente pedicelado então o dente dos anuros das cílias e das salamandras inclusive de registros fósseis como ali numa imagem à esquerda possui essa parte para baixo da coroa que é grande inclusive até às vezes maior do que a própria parte superior do dente que é chamado de pedicelo então essa parte inferior e às vezes oca por onde vai crescer os próximos dentes por dentro é chamada de pedicelo e é uma das sinapomorfias dos anfíbios modernos a segunda sinapomorfia é um sistema de audição complexo um pouquinho complexo porque ele é duplo triplo triplo na verdade mas nesse momento vamos falar desse sistema duplo que é operculoplectro o sistema opercular é o seguinte o som vem a vibração e os sons graves vem pelo solo fazem com que a perna do anfíbio vibre até o braço e o braço está conectado na escápula um osso grande ali já quase nas costas e esse osso está conectado num músculo que vai fazer a conexão vai transferir essa vibração que chegou nas pernas para o ouvido interno é o músculo operculares esse músculo que está aqui é esse músculo que está aqui então os sons graves vão chegar vibrando esse músculo esse músculo vai entrar pelo operculo certo? por isso se chama complexo operculo plectro a gente vai ver o outro lado e essa vibração dentro do ouvido interno vai estimular um órgão sensitivo que chama papila anfibiorum isso daí só os anfíbios tem por outro lado os sons agudos maiores do que mil hertz e os graves aqui são menores do que mil hertz isso é um valor aproximado vão vir pelo ar aí é parecido com o nosso ouvido então a vibração vem pelo ar vai vibrar o tímpano esse é o tímpano o tímpano vai vibrar um osso interno que é a columela e esse osso vai entrar aqui no ouvido interno também e vai estimular a papila basilar a papila basilar é o órgão responsável pela recepção dos sons agudos então ele tem um órgão para sons agudos basilar e um órgão para sons graves anfibiorum então está aqui o esqueminha mostrando então a conexão dos ossos do braço com o músculo e o opérculo então é se você falar anfíbio então escuta pelo braço sim verdade terceira sinapomorfia são corpos adiposos gordura associados às gônadas então aqui do lado esquerdo é uma fêmea e aqui um corpo gorduroso conectado aos ovários das fêmeas e da mesma forma os machos tem esse corpo gorduroso próximo dos conectado aos testículos obviamente por que tem uma reserva de gordura junto com as gônadas porque gônada é caríssimo de produzir tem um custo energético muito caro e veja quantos óvulos uma fêmea vai produzir aqui é uma massa de cada bolinha aqui é um óvulo então uma fêmea de sapo pode produzir até 50 mil ovos pensa você ter 50 mil filhotes ainda bem que elas não cuidam né a quarta sinapomorfia é a ausência de um osso veja que sinapomorfia pode ser falta de alguma coisa nem sempre a presença de alguma coisa esse osso aqui em vermelhinho marcado é um osso que existia nos animais anteriores aos anfíbios e foi perdido essa perda desse osso chamado de pós-frontal ele faz com que essa cavidade onde vai ser inserida o olho aqui onde está o olho dos anfíbios seja maior então na verdade pode estar relacionado ao aumento do espaço para o globo ocular como vocês sabem o olho dos anuros é grande olha aí que olhão perto do tamanho da cabeça você já pensou nisso? se você tivesse um olho desse tamanho ele seria metade da sua cara e o olho dos anfíbios é no olho onde está a quinta sinapomorfia que são os bastonetes verdes apesar de ter esse nome verde para o bastonete eles na verdade estão relacionados à percepção de luz na faixa de ultravioleta até o azul e não na faixa verde então isso confunde não sei porque deram esse nome até uma pergunta interessante para pesquisar depois mas o bastonete verde ele detecta a luz azul ou aquela luminosidade já no ultravioleta que a gente não enxerga então os anfíbios enxergam cores que a gente não vê e sim eles enxergam em cores também relacionada ao olho é a cesta sinapomorfia eles possuem o músculo levator bulb que é levanta o bulbo levanta o olho esse músculo serve para deixar o olho levantado como vocês estão vendo nessa rã mas também ele faz com que os olhos possam entrar no céu da boca e ali isso aí vai ajudar a engolir o alimento então ele pode empurrar o alimento para dentro da garganta com a parte inferior dos olhos isso é muito louco e glândulas cutâneas tudo isso que você vê e chamaria de verruga na verdade agora você vai falar que são glândulas cutâneas os anuros possuem diversas glândulas às vezes isoladas às vezes agrupadas numa glândula maior isso aqui é um acúmulo de glândulas e você está vendo uns uns pontinhos aqui e esses pontinhos são as aberturas dessas dessas glândulas por onde vai sair o veneno e outras secreções porque eles possuem três tipos de glândulas essa é a sinoporfia a presença de três tipos de glândulas mucosas que vão liberar muco fácil granulares que são as que vão liberar veneno e hedônicas que vão liberar feromônio voláteis para comunicação química então um sistema de glândulas complexo e muito interessante e no caso das hedônicas ainda pouco estudado o pessoal tem estudado bastante as granulares pelo interesse nos venenos tanto do ponto de vista da história natural dos anfíbios como do ponto de vista farmacológico tem muitos princípios ativos nessas glândulas eles possuem a respiração predominantemente cutânea veja que eles tem pulmão são pulmonados mas alguns animais respiram quase que totalmente pela pele e alguns perderam os pulmões existem salamandras e cecílias sem pulmão e aí é claro que a troca é totalmente pela pele e aqui não são sinapomorfias mas olha só são novidades circulação sanguínea dupla eu já tinha falado em circulação dupla em peixes então não é exatamente 100% novidade mas ela aqui já é mais separada do que nos peixes vocês podem ver esse esqueminha depois com calma tímpano nos peixes não tem tímpano membrana timpânica o órgão de Jacobson ou órgão vômero nasal relacionado a olfação em ambiente aéreo ele é um pouco diferente do que os órgãos de olfação dentro da água então vamos ver quem são os anfíbios como classificar existem hoje na verdade mais são mais de 7.500 espécies eu preciso atualizar esse número depois eu posso falar para vocês o número correto mas deve estar mais de 8.000 espécies e já foi esses grupos já foram relacionados classificados ou organizados de várias maneiras a maneira atual vocês entendem como é mas veja que Linneu a princípio tinha utilizado de relações emotivas que ele tinha com esses animais e inclusive crenças religiosas o Linneu era criacionista então na época o Linneu separou assim peixe tem escama mamífero tem pelo aves tem pena e os répteis e anfíbios são nojentos e asquerosos por isso que eles fazem parte do mesmo grupo é verdade isso ele usou esses termos e essas características para unir répteis com anfíbios na época 1750 e pouco então a gente pode ver lá um pouco mais sobre essa história depois e mais recentemente foi utilizado morfologia anatomia comportamento até chegar na era de análise molecular e hoje isso ainda está em desenvolvimento por exemplo em 2006 quando eu estava no lugar de vocês fazendo faculdade a situação da filogenia dos anfíbios que a gente conhecia era essa que da esquerda cheia de politomia quer dizer pouca estruturação filogenética e 36 famílias naquele ano mesmo resolveram publicar um artigo juntando um monte de análises moleculares e tal e melhoraram muito o relacionamento histórico e filogenético dos anuros e mudou de 36 famílias para 60 famílias então só para mostrar para vocês o avanço que a análise molecular tem contribuído para a compreensão da história evolutiva não só de anfíbios alguns slides eu estou passando aqui rápido para dar tempo de terminar esse é um site que eu recomendo para vocês que tem todas as espécies de anfíbios do mundo olha que o número está em 7.537 mas isso sei lá quando eu vi aqui eu vi isso em 2016 já temos um site com muito mais espécies podem ter a informação de todas as espécies do mundo das 7.000 espécies de anuros 700 mais ou menos de salamandras e 200 espécies das cecílias cecílias cobras cegas ou boiacicas essas cecílias então tem uma região tropical uma distribuição tropical da região tropical do planeta pan tropical quer dizer toda a região tropical geralmente fonsoriais mas algumas espécies aquáticas novas descobertas tem sido feita nos últimos anos por exemplo uma nova família esse aqui é o maior animal sem pulmão do mundo descoberto lá na Amazônia brasileira esse bicho meio esquisitão tem espécies grandes mais de 2 metros até pequenininhas eles possuem tentáculos sensoriais olfativos olhos muito reduzidos ou até ausentes um crânio robusto para cavar veja que crânio robusto compacto nada articulado ou pouco articulado na verdade não tem membros braços e pernas isso atrapalha para cavar se você é um animal fossorial corpo em anéis como minhocas mas também não são escamas isso é só uma divisão do corpo para facilitar a locomoção fossorial em galerias órgãos populatórios falodeu ele é ele faz parte do intestino ele é eversível então dá para colocar para fora e guardar para dentro então ele só é exposto no momento da reprodução também outra adaptação para a vida fossorial existe metamorfose então o que vocês estão vendo aqui à direita é uma larva com brânquias externas que são deciduas quer dizer vão cair então durante a metamorfose essas brânquias vão cair e aí o animal vai metamorfosear na fase adulta olha só isso aqui é uma brânquia externa e por onde ele respira enquanto larva e depois a fase adulta após metamórfica é basicamente a mesma coisa só que sem as brânquias e com uma coloração diferente alguns comportamentos muito interessantes como a dermatofagia onde as mães dão aos filhotes pedaços da sua pele então aqui vocês estão vendo os filhotes se alimentando da pele da mãe ao invés de leite como na nossa espécie é um tipo de nutrição aos recém-nascidos e para isso a pele da mãe tem um monte de adaptações por exemplo ela engrossa nessa época tem um monte de glândulas com substâncias nutritivas lipídios e os filhotinhos também tem uns dentes adaptados para arrancar a pele da mãe muito bacana já os caudata são as salamandras e tem uma distribuição muito mais para as regiões temperadas do planeta e aqui no Brasil a gente tem 5, 6 espécies na Amazônia mas a grande diversidade mesmo está lá nos Estados Unidos na Europa e na Ásia essas aqui são todas as espécies que a gente talvez possa encontrar no Brasil são salamandrinhas muito pequenininhas de sei lá 10 centímetros animais pequenos não vocalizam são camuflados e ficam quietinhos em cima de folhas na floresta então é muito difícil de achar eles possuem uma característica do corpo que a gente chama assim modelo ancestral parece um lagartinho com pernas e braços do mesmo tamanho com bastante vértebras cauda então todas essas características são remetem aos fósseis tem espécies pequenas menos de 10 centímetros até o maior anfíbio vivente atualmente com quase 2 metros de comprimento que é essa salamandra japonesa e tem na China também gigante e muito dócil e pensa os chineses vendo esse esse animal o que eles pensam churrasco coletaram um monte desse bicho para comer e esse bicho agora é ameaçado de extinção uma das espécies mais ameaçadas do planeta por isso que está rolando um projeto para tentar transformar esse animal num animal carismático e lá na China e tentando mudar essa cultura de comer salamandra gigante veja que aquele símbolo do yin yang aqui à esquerda são duas salamandras fofinhas o que a gente tem que fazer também é um pouco de visão artística ou como a gente vai tocar as pessoas para conseguir atingir nossos objetivos de conservação existem espécies aquáticas com nadadeira caudal certo a cauda modificada em formato de remo de pá para nadar espécies cavernícolas que vivem em cavernas são às vezes animais sem pigmento sem olhos e animais terrestres lembrando que mesmo os animais terrestres podem ter uma larva aquática o ciclo de vida de animais totalmente terrestres totalmente aquáticos ou aqueles com hábito tanto terrestres como aquáticos durante a sua vida são ovíparos colocam ovos podem ter fertilização externa ou interna e a fertilização interna é feita através dessas cápsulas que são depositadas no chão e aí então aqui o macho depositou o seu espermatozoide nessa cápsula e depois a fêmea vai e senta em cima e introduz essa parte essa estrutura onde vão estar os espermatozoides para a fertilização dos seus óvulos externa cuidado parental aqui tem uma salamandra cuidando dos seus ovinhos porque outras salamandras dessa mesma espécie são canibais e elas podem comer os ovos da própria espécie mas de outros indivíduos existem espécies com neotenia quer dizer manutenção de caracteres larvais na fase adulta por exemplo essas brânquias externas que vocês estão vendo nessa fase durante a vida toda dessa espécie ela vive dentro da água a vida toda não completa a metamorfose para uma fase terrestre embora a gente tenha feito isso em experimentos de laboratório porque essa espécie de salamandra que viveria a vida inteira dentro da água com essas brânquias externas nunca metamorfosearia para essa forma terrestre sem brânquias externas e com uma coloração totalmente diferente o que aconteceu foi que ele perdeu a capacidade de produção de um hormônio que é o hormônio da metamorfose mas a gente pode injetar esse hormônio que é a tirosina nesses animais e aí eles vão metamorfosear para uma forma que não existe na natureza outra coisa muito legal algumas espécies possuem mais de uma metamorfose então do ovo nasce uma larva de salamandra com brânquias externas aquática essa fase pode metamorfosear para uma fase terrestre sem brânquias com cauda de um animal terrestre colorido para defesa e que chama heft e o heft pode metamorfosear mais para frente na vida uma fase aquática aqui você consegue ver as pintinhas que ele tinha antes para uma fase aquática com a cauda modificada em nadadeira e tal é onde eles vão entrar na fase reprodutiva e vão conseguir desovar na água de novo então tem duas metamorfoses bom a gente vai falar de alimentação mais para frente eles são podem ser bastante linguarudos olha aí a maior língua dos vertebrados pode ser maior do que o próprio corpo alguns bichos não tem pulmão eles possuem uma série de mecanismos defensivos que a gente vai ver mais para frente interessantes e possuem a capacidade de regeneração então se você cortar se você cortar um braço de uma salamandra ele vai regenerar incluindo ossos músculos nervos tudo tudo é regenerado não é como o rabo da lagartixa por exemplo que a parte óssea não vai voltar tá bom então logicamente a gente está estudando isso para fazer regeneração de membros de seres humanos não é bom existem espécies complexas eu também não vou entrar nesse assunto hoje por questão de tempo a gente pode falar isso mais para frente e o último grupo são os anuros os anuros é o grupo mais diversificado dentre os anfíbios atuais são aqueles que a gente mais conhece são sapos pererecas gias depende da região que você está tem um nome diferente e é o grupo que eu mais gosto porque ele é colorido e divertido uma das perguntas que a gente sempre recebe é o que é sapo ou perereca isso aí é um conceito popular mas talvez seja interessante vocês saberem porque nem todos aqui vão seguir nessa área da zoologia mas o sapo é o que o sapo é qual que é o sapo é esse aqui o sapo ele tem a pele mais seca e tem os dedos como os nossos sem membranas e sem discos adesivos e mais terrestre e essa pele cheia de verruga não verruga não cheia de glândulas a rã é uma diferença do sapo a rã também tem os dedos como os nossos mas ela tem a pele mais úmida normalmente e vive mais associada a ambientes aquáticos e a perereca ela possui já a pele também mais lisa e a presença desses discos adesivos que são essas expansões nos dedinhos que são estrutura para poder subir em árvores em paredes e conseguir escalar então ela está relacionada com o hábito arborícola uma estrutura muito interessante a maior parte das espécies é na região tropical também onde está mais vermelho mas tem nuro para todo lado menos na antártica áreas congeladas tem espécies muito pequenas inclusive o menor dos vertebrados você vai encontrar aqui nos anfíbios veja que esse aqui é o braxéfalos pitanga do lado de uma pitanga é um bichinho muito pequenininho mas tem outros ainda menores menor do que um centímetro o adulto tem menos de um centímetro até sapos grandões sendo vendidos como alimento na África e por isso também está ameaçado de extinção de tanto o pessoal coletar para comer tem uma série de adaptações aqui eu vou deixar para vocês lerem depois isso aí são características que é sempre relacionadas a esse hábito saltador dos anuros como por exemplo pernas longas maiores bem maiores quanto que os braços e eles possuem respiração pulmonar e possuem diversas adaptações por exemplo esse sapinho faz um casulo de pele ele solta várias camadas de pele e forma um casulo onde vai ficar vai ficar estivando e hibernando durante a seca ou inverno e quando vem as chuvas e o calor esse animal vai sair do seu casulo e onde ele estava ele também estava enterrado e vai sair debaixo da terra para reproduzir se alimentar etc algumas espécies têm a capacidade de congelar e descongelar nos invernos então esse litobates ele fica alguns meses congelados lá no Canadá e norte dos Estados Unidos e aí ele pode se descongelar vocês podem procurar no YouTube vídeos sobre isso é muito interessante novamente o ser humano querendo estudar esse animal para fazer criogenia humana se você tem uma pega um corona e acha que vai morrer você pode pedir para ser congelado e ser descongelado quando tiver a vacina ou a cura do corona um exemplo do que as pessoas estão pensando seria possível se a gente descobrisse um sistema de criogenia humana então já existe nos anfíbios será que a gente consegue mimetizar isso para o nosso próprio corpo peles em excesso aqui para aumentar a superfície respiratória desse bichinho que vive num lago de altitude ou ainda esse que chama a rã peluda que na verdade não é pelo são peles é pele bem fininha também aumentando a superfície de contato para a respiração cutânea e olhando o formato do bicho você pode imaginar se ele é mais andador se ele é mais saltador se ele é nadador totalmente aquático existem alguns anuros totalmente aquáticos e você pode também falar assim bom os anfíbios tem a pele lisa não tem anexos epidérmicos como pelo pena escama e aí para esses bichos que tem os anexos peixes aves mamíferos às vezes você usa essas estruturas para identificar as espécies porque um mamífero pode ser parado do outro pelo pelo um peixe pode ser diferente do outro pelo número de escamas uma cobra da mesma forma mas e os anuros como é que você sabe identificar as espécies aí a gente tem que partir já que não tem essas características externas que seriam muito mais fáceis da gente separar as espécies a gente parte para questões morfométricas então a gente mede o bicho tudo que a gente pode medir ver formatos formato do focinho da cara está vendo vista de cima de lado ou ainda como é que é o saco vocal dele se é simples se é duplo a gente vai muito pela forma costuma dizer assim é um jeitão qual o jeitão do sapo quando alguém fala havia um sapo verde tá bom mas e aí a gente pode medir observar calinhos nos pés e nas mãos ou analisar também estruturas internas o esqueleto do sapo é muito parecido com o nosso em termos de nomenclatura e aí o formato é diferente mas se vocês lerem todos os nomes desses ossos vocês vão facilmente reconhecer os seus ossos também porque são todos homólogos mesma coisa para os órgãos internos tirando aqueles que são diferentes nos anulhos por exemplo como aquela gordura aquela gordura associada a gônadas aquilo a gente não tem então a cloaca por exemplo a cloaca tem esse nome porque é por onde saem os espermatozoides e as excretas então não existe um órgão reprodutivo externo reprodutivo externo esse é um exemplo de comunicação acústica os sapos são conhecidos por isso nós vamos falar mais sobre isso mais pra frente na aula de comunicação mas é muito bacana vocês poderem observar os anfíbios na natureza e tem também comunicação visual por exemplo olha essa rã amarela com saco local azul certamente está relacionada com comunicação visual a reprodução eu vou falar pra vocês só o básico da reprodução tem desenvolvimento direto ou indireto esse aqui é um ciclo de vida com desenvolvimento indireto do sapinho vai nascer um girininho vai depositar os ovos e os ovos vão nascer os girinos vão ecodir em girinos os girinos vão sofrer metamorfose e vai virar um sapinho adulto novamente terrestre geralmente esse é o ciclo de desenvolvimento indireto os girinos também a gente pode medir várias partes do girino existem vários formatos diferentes de girinos importante que os girinos tem chondrocrânio o crânio é cartilaginoso e ao longo do desenvolvimento vai sendo substituído por osso então enquanto os girinos eles tem cartilagem são cartilaginosos e depois quando adultos já são completamente ósseos lógico ainda sobra algumas conexões de cartilagem mas o esqueleto é basicamente ósseo as bocas são variadas isso é uma boca de girino com fileiras de dentículos um bico córneo bastante robusto aqui para se alimentar isso vai variar de acordo com a dieta com a espécie onde o girino vive se ele vive no fundo bentônico se ele vive na coluna d'água nectônico ou se ele é um filtrador de superfície vai filtrar partículas que estão na superfície da água como essa pererequinha aqui da Mata Atlântica então os girinos ocupam muitos ambientes até mesmo dentro de bromélias arborícolas existe uma tabelinha para a gente ver o desenvolvimento dos girinos os girinos foram muito usados em embriologia nas aulas de embriologia vocês talvez tenham visto alguma coisa com os anfíbios porque eles tem ovos grandes e que dá para a gente sem casca e a gente consegue então ver a olho nu todas as fases do desenvolvimento com uma lupa você acompanha desde do ovo até você ver as fases da clivagem até um embriãozinho surgindo e eclodindo então primeiro vão formar as pernas traseiras depois as dianteiras e aí a cauda vai sendo reabsorvida não é perdida ela é reabsorvida até a fase pós-metamórfica e ocorre nesse processo toda uma transformação ele era um girino muitas vezes herbívoro para um adulto carnívoro o intestino que era longo relacionado à dieta herbívoro vai passar a ser um intestino curto relacionado à dieta insetívora por exemplo a respiração que era branquial nas branquias cutânea e pulmonar alguns girinos tem pulmão vai passar a ser respiração só cutânea e pulmonar ou só cutânea em alguns casos e o bico córneo que é aquela boca de girino é totalmente diferente de uma boca de um sapo adulto isso só são algumas das transformações que esses animais sofrem são transformações drásticas título de curiosidade em 1700 Alberto Seba encontrou o elo perdido entre os os peixes e os anfíbios porque ele ele descreve esse processo de metamorfose assim primeiro nasce o ovo do ovo nasce um girino o girino desenvolve vai criando perninhas aí cresce os bracinhos aí ele vira um sapinho absorve a cauda e depois aqui está sendo aqui mais detalhes dessa parte da metamorfose até virar um sapo depois que vira um sapo um sapinho ele começa a criar a cauda de novo a cauda vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai reabsorvendo os membros vai reabsorvendo os membros até que vira um peixe então é assim que surgem os peixes a partir dos anfíbios bom e esse é os anfíbios de desenvolvimento direto do ovo já nasce um sapinho não tem a fase de girino então algumas espécies terrestres colocam o ovo no chão da floresta e desse ovo nasce um sapinho como você pode ver aí nessa foto tá bom então eu tive que acelerar um pouquinho aqui porque vocês sabem eu falaria muito de sapos e rãs para vocês mas vamos ficar aqui para a segunda parte da aula para a gente poder falar um pouquinho mais desses animais que são realmente fascinantes um dos assuntos que a gente deve falar em algum momento do curso é a questão de conservação que é fundamental e central para anfíbios que é o grupo mais ameaçado de extinção atualmente tá bom muito obrigado por terem assistido essa aula nós nos vemos em breve e qualquer comentário pode deixar aqui no no próprios comentários do youtube ou mandem para mim lá nos nossos canais de comunicação e estamos em contato muito obrigado abraços e até mais e aí Tchau.